Meu Presidente, eu gostaria de iniciar esse semestre pedindo a Vossa Excelência um minuto de silêncio por algo que eu assisti hoje na TV Bahia e me deixou muito assim, encristecido na primeira manchete, uma estudante de 14 anos que mora no corredor da Vitória, indo para a escola juntamente com sua mãe, sua irmãzinha, com a tentativa de assalto, levou não sei quantos tiros e acabou falecendo. Isso mostra o retrato da insegurança da nossa Bahia. Eu tenho certeza que todos os pais, todas as mães, todos os tios, todos os madrinhos, todas as madrinhas, ou aquelas que têm bom senso, o dia hoje está triste por essa jovem, adolescente de 14 anos e buscando conhecimento, foi alvejada no Campo Grande e está lá no chão, bombada. Então peço a Vossa Excelência um minuto de silêncio em memória desta criança que eu não conheço, mas que me comoveu e comoveu a toda Bahia que está no Brasil.